Porque nós estamos falando da chuva, nós estamos falando dos transtornos e tem, gente, moradores de uma certa região aqui em Uberlândia que estão vivendo um drama inacreditável. É o que eu vou te mostrar agora. A construção de um prédio próximo à rua Caletéas, no bairro Cidade Jardim, está dando muita, mas muita dor de cabeça para os moradores. É que parte do muro de uma casa ali caiu e comprometeu toda a estrutura da residência. O Júnior Oliveira está no local. Vem cá comigo, deixa eu conversar com ele. Júnior, pelas imagens, pelas fotos e os vídeos que a gente viu aqui na redação, ficamos todos muito assustados. E aí, pessoalmente, deve ser pior a situação, Júnior? Conta tudo para a gente, a prioridade é sua. Esse é um dos principais assuntos desta quinta-feira. Bom dia, Júnior Oliveira. Oi, Mery, bom dia para você, bom dia a todos. E não é por menos, viu? Essas imagens realmente preocupam bastante. É uma situação do muro de uma casa que acabou caindo por causa de uma construção de um prédio. Nós estamos na região do bairro Cidade Jardim, aqui em Uberlândia, e os moradores têm reclamado bastante por causa dessa obra que começou em junho do ano passado. teve todo um trabalho de aterramento, né? Esse início aí, essa preparação do terreno para a construção desse prédio, que seria um prédio de cinco pavimentos. E os moradores estão convivendo, infelizmente, com muitos problemas. Isso desde junho, né? Segundo os moradores. Nós estamos aqui na garagem da casa da Carmen, que nos recebeu aqui para bater um papo, conversar um pouco sobre essa situação. E ela estava me explicando agora há pouco a situação, principalmente, dessa casa aí, desses vídeos que a gente está vendo. É a casa de um morador, inclusive os moradores foram obrigados a sair do imóvel porque a defesa civil esteve lá. E aí a casa foi interditada, podemos assim dizer, né? Parece que não puderam tirar nem os móveis, é isso, Carmen? Não, não. Somente os moradores. A defesa civil não permitiu que tirasse mais nada. A situação lá realmente está complicada. É, foi complicada, né? Não tão pego de surpresa, né? Porque, acho que de uma forma ou de outra, já aguardava que isso fosse acontecer. Devido à morosidade dessa construção, dessa fundação. Então, iniciou em junho, depois em agosto nós tivemos rompimento do cano de água, foi um constor de esgoto, encheu a rua de barro, literalmente de barro e não houve nenhuma providência por parte deles. Eu liguei na prefeitura, no DEMAI, mas, porém, não teve como... nós mesmos que tivemos que lavar a rua, literalmente lavar a rua. Exatamente. E aí o tempo foi passando, vocês foram percebendo que a obra vem acontecendo com uma certa morosidade, vem demorando um pouco, até que chegou essa situação da queda desse muro, dessa casa. Isso. E eu acho que a escavação aqui é bem profunda, né? E nós temos aqui um grande fluxo de caminhões, veículos pesados, caminhões e também ônibus, que eu acho que ajuda um pouco, né? Porque trepida, né? A vizinha mesmo ao lado disse que antes não sentia nada, disse que agora ela está sentindo a casa dela trepidar, que é esse prédio aqui ao lado. Então, eu acho assim, que inclusive a prefeitura, o CETRAN, não sei qual que é o órgão responsável, poderia desviar o trânsito de veículos pesados daqui, para evitar talvez um dano pior. Bom, isso que a Carmen está contando aqui, Mery, para quem está nos assistindo, pelo que os moradores perceberam, fizeram uma fundação, como se fosse uma espécie de uma construção de uma garagem subterrânea. Possivelmente, essa tem sido a linha, né? Ou seja, a primeira obra a ser feita, podemos assim dizer. Foi feita uma fundação e a gente sabe que para fazer esse tipo de serviço vem muito maquinário, muita terra é retirada desse tipo de ambiente, desse tipo de construção. E eles acreditam que por causa disso realmente tenha sido um dos principais problemas, como ela já disse aqui para a gente. Aí, depois, o que acontece? O muro cedeu, o muro dessa casa veio abaixo, pelo que a defesa civil apurou e pelo que os moradores ficaram sabendo, possivelmente, a casa comprometida, porque senão os moradores não teriam saído do local e há essa preocupação também com relação à estrutura dessa residência. E aí, feita essa fundação, época de chuva complica ainda mais. Por exemplo, está chovendo agora e vocês já estão receosos aí porque está tudo encharcado. Exatamente, porque enche de água lá, né? E depois eles escoam, eles drenam essa água e jogam... Sai tudo aqui para a frente da sua casa. É, eles jogam a água na rua. Então, eu acho que pode sim ter um comprometimento maior, né? Vocês estão preocupados. Vocês já procuraram os responsáveis? Já deram alguma resposta para vocês? Vocês conseguiram pelo menos algum contato? Tem, eles são atenciosos, na realidade. Tem um engenheiro que está vindo aqui atualmente, porque parece que o anterior teve um acidente, faleceu. Eles são atenciosos, mas não sei se é tanto a obra em si, né? Eu acho que é realmente a morosidade, a escassez. Eu acho que tinha que ser uma coisa mais rápida, né? A fundação. O que que eles dizem? Vamos resolver? Vamos tentar minimizar os impactos? Como é que é a convenção? Sim, eles sempre, né? Prometem, vai dar certo, tem a estar fazendo, está caminhando, logo, logo vai estar tudo bem, né? Vai estar tudo conforme tem que ser resolvido, né? Mas eu acho que a realidade, gente, é o... Eu acho muito... A mão de obra mínima, mínima, pequena, muito pouco. A obra está devagar, na opinião de vocês. Bom, é bom a gente... É bom a gente lembrar, Carla, é bom a gente falar aqui o seguinte, ô Meire, o pessoal aqui da região não são contra a obra, né? Deixar isso bem claro. O problema são os impactos que a obra tem causado. E aí, na opinião deles, está bem difícil essa convivência, porque como ela já contou pra gente aqui na época de chuva, transborda, né? Toda essa água com lama, toda sujeira, sai aqui na residência. Já teve esse problema com essa casa que o muro caiu, os moradores teriam saído do imóvel por causa disso? E também com relação à estrutura da casa de vocês também, né? Essa também é uma preocupação. É que a gente não deixa de preocupar, né? Porque não sei se pode, de repente, ter um assoreamento, né? E causar alguma rachadura, algum dano também nessa casa. Temos a casa também dos vizinhos, né? De fundo desse terreno e, principalmente, as casas ao lado, né? Que eu acho que aquela, não sei se já está comprometida pela, né? Defesa civil, não sei qual foi o laudo. Parece que até a segunda casa acima também houve rachadura, sabe? Carme, muito obrigado, viu? Por falar conosco aqui ao vivo. Mere, até aí, nós vamos continuar tentando fazer contato com os responsáveis pela obra, também na prefeitura, pra saber se algo pode ser feito pra amenizar um pouco ou tentar amenizar a situação dos moradores aqui da região. Estadou demais, né, Júnior? E agora, com essa chuva que não para, imagine só como é que não deve estar. Bom, a gente segue acompanhando. Qualquer coisa, me grita aqui, Júnior. Tchau, tchau.